Agora, por que que na internet a gente vê tanto inovação e prospera tanto? Porque é um ambiente muito mais livre. Uma vez alguém mandou pra mim, assim, na caixinha do Instagram, o que aconteceria com o Brasil se o brasileiro fosse tão bom em empreender quanto ele é bom em fazer memes? Eu falei, a gente ia voar. Mas o brasileiro é muito bom em fazer meme porque meme é livre. Qualquer um pega um celular e faz um meme, né? Imagina você poder abrir um negócio tão fácil assim. Só que na internet isso acontece. O cara abre um negócio sem saber que é um negócio, começa a ganhar dinheiro como pessoa física, aí depois ele vê, nossa, como é que eu posso melhorar? E aí surge a empresa dele.